Bora bater 200 likes aí galera, hoje é quinta Próximo ativo, por gentileza Pra fechar com chave de ouro esses estudos Matique Bom, a galera de Dote aí Parabéns Ribeiro, Elite Renato Machado também Matique, uma galera tem Polygon Matique Anteriormente chamada de Matique Network É a primeira plataforma fácil de usar e bem estruturada Para escalonar Ethereum e desenvolvimento de infraestrutura Seu componente principal é o Polygon STK Uma estrutura modular e flexível Que suporta a construção de vários tipos de aplicativos Já vou trocar lá Jairo Afibo de Dote Obrigado né Usando o Polygon pode-se criar cadeias de roll-ups otimistas Cadeias ZK Cadeias autônomas e qualquer outro tipo de infraestrutura exigida pelo desenvolvedor Se em futuro cripto pode mandar em Dote Qualquer preço é compra de Dote Tá, tá à vontade A Polygon efetivamente transforma o Ethereum Em um sistema de cadeia múltipla Full-flagged Conhecida como internet do blockchain Esse sistema de cadeia múltipla é semelhante aos outros Como Polkadot, Cosmos, Avalanche, etc. Com as vantagens de segurança ecossistema vibrante O que torna a Polygon única é autodefinido como solução escalonável de camada 2 O que significa que o projeto não busca atualizar sua camada básica do blockchain em breve O projeto foca em reduzir a complexidade e escalabilidade e das transações instantâneas do blockchain O Polygon utiliza a versão personalizada da estrutura Plasma Que é construída em pontos de verificação Prof. Of Stake Executados na cadeia principal do Ethereum Essa tecnologia exclusiva permite que cada sidechain O Polygon alcance até 65.536 transações por bloco Isso é bem rápido E Polygon está no gosto aqui do freguês Para colocar em sua carteira de investimentos na retração de FIBO Então Está bonito Polygon Matic E está na nossa carteira de investimentos Matic Põe aí Se você tem Matic em sua carteira Os preços de Matic para o futuro são 1,46 Os próximos topos Depois os 2,70 aproximadamente Nós temos 0,80 centavos 1 dólar 1,44 E 2,60 Parabéns aí quem tem Matic Em sua carteira de investimentos Parabéns